Olha João Paulo, pênalti! Pênalti pro Figueirense, cartão amarelo pro Vitor Hugo. Autorizado o Júnior Degrão, partiu pra bola. Gol do Figueirense! Júnior Degrão cobrando pênalti! Bom passe do Jordani, Lucas foi na jogada, falta. João Paulo bateu! Gol do Figueirense! João Paulo, uma cobrança perfeita de falta! O Adilson nem foi na bola! Doze minutos, segundo tempo de jogo, o Figueirense faz 2 a 0 no Ibituba! Foi caído ali o jogador do Figueirense, a posição do Júnior Degrão é legal, ele foi pra cala do gol, olha a chance do terceiro... Gol do Figueirense! Gol do Figueirense! Pênalti pro Ibituba! Partiu pra bola Felipe Oliveira com paradinha! Gol do Ibituba! Felipe Oliveira cobrando pênalti! O Wilson não foi na paradinha não! Gol do Ibituba! 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 Gol do Ibituba!